Olá, amigos, da página Lucinete Alves, oficial, bom dia. Um abraço para você que sempre nos acompanha em todas as nossas transmissões. Mais uma vez, obrigada pelo carinho da sua companhia. Nesta manhã, 18 de abril de 2022, dando uma passadinha rápida aqui na Ponte Demócrata Rocha, na cidade de Iguatú. Ia fazer uma reportagem até melhor, mas aí só basta eu chegar na ponte que já começa a chover. Está começando a neblinar, então vai ser uma reportagem rápida aqui para você, tá bom? Deixar um abraço aqui já para Marcos Paulo, Toinha Amorim, você que está me assistindo agora, se puder informar, se o áudio está chegando legal para vocês aí, eu agradeço demais, tá bom? Então, nós estamos aqui na Ponte Demócrata Rocha, nessa rápida passagem aqui, porque já está neblinando aqui na cidade de Iguatú. Só para mostrar para vocês, né? Trazer as atualizações do nível da ponte, né? Do Jaguaribe aqui na Ponte Demócrata Rocha. Olha as águas aqui na Ponte Demócrata Rocha, águas do Jaguaribe, nesta manhã, 18 de abril de 2022. Trazer aqui para você, olha, até ontem estava no 10, né? O nível na escala, na escala, né? Marcando aqui o 10, e agora já está no 9, mas quase chegando nos 11, quase chegando no 10. Mas continua bem próximo do 10, o nível das águas do Jaguaribe aqui, na Ponte Demócrata Rocha, na cidade de Iguatú. Olha o nosso tempo bonito, promissor, já está neblinando aqui, e eu já vou ter que correr, né? Lá para a moto, porque senão eu vou tomar um banho. Tá bom, pessoal? Sempre que eu venho aqui para a Ponte Demócrata Rocha, principalmente nesse horário, começa a chover. Olha aqui o tempo, que maravilha, que maravilha. Muito bom dia para você, muito obrigada pelo carinho da sua companhia, como sempre. E a gente agradece aqui também o apoio da TIT, Tratores, Indimóveis, Faculdade Integrada do Ceará, Rede ANC de Comunicação, Flora Pura, Restaurante Dona Helena 2, Churrascaria do Bob, Fomento Hortifruti. Estou encerrando aqui a minha participação, porque a neblina está aumentando, olha aí, ó. A neblina aumentando aqui na cidade de Iguatú, nessa manhã, 18 de abril de 2022. O Rio Joaguaribe, na Ponte Demócrata Rocha, praticamente no caixão, nas suas águas, como dizia meu pai. Aí é a ponte rodoviária. A você, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, tá bom? Sandra Quilinha está dizendo boa tarde, porque lá no Portugal, né, onde ela mora, já é tarde. Mas bom dia, Sandra. Bom dia, um abraço pra você. Gostaria, amiga, se você pudesse dizer aí nos seus comentários se está chegando o áudio aí pra vocês. Porque hoje eu me encontro sozinha aqui e não tenho como pesquisar em outro celular. Você que está me assistindo agora, por favor, possa me dizer se o áudio está chegando legal pra você aí. Tá bom, Aquilinha? Fica aqui aguardando. Olha aí, Ponte Demócrata Rocha, na cidade de Iguatú, nessa manhã, 18 de abril de 2022. As águas no caixão. Tá marcando o nível na escala 9, quase chegando no 10. E aqui desse outro lado, mato aqui já, a vegetação já aparecendo. Oi, Sandra, muito obrigada, amiga, valeu, muito obrigada aí pelo seu apoio, obrigada mesmo. Pois bem, olha aí, ó. Essa parte aqui, esse outro lado da ponte aqui, por debaixo da ponte, bem próximo aqui, a Vila Neuma. Muito raso a água, e naquela outra parte, ainda continua correndo, né? Mais, 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 o nível na escala aqui, tá marcando o 9, já encostando no 10. Eu acredito que com essas chuvas, né, desse final de semana, com certeza vai chegar mais águas aqui na ponte Demócrata Rocha, na cidade de Iguatú. O céu, já marcando chuvas aqui, mais chuvas nessa manhã. Lembrando que a madrugada aqui em Iguatú também choveu bastante essa noite, graças a Deus. Pois bem. Eu vou encerrando aqui essa transmissão. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui na ponte Demócrata Rocha, viu? Estava achando aqui que já seria uma despedida. Já estava achando que seria uma despedida por conta das águas baixando, né? E a gente realmente tem o prazer de registrar aqui, quando as águas estão bastante, com bastante água aqui, correndo debaixo da ponte Demócrata Rocha, na cidade de Iguatú. Sandra Quilinha, um grande abraço para você também, para o seu esposo, seus filhos, tá bom? E opa, valeu, meu irmão! Bom, e a gente vai seguindo aqui, encerrando essa transmissão, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência. É a sua audiência que nos impulsiona para ter coragem, porque fé a gente já tem, só precisa ter coragem para continuar a luta. A luta que é árdua, mas com Deus, no comando sempre, tudo vai dar certo. Um bom dia para vocês, né? Você que me acompanhou até agora, um abraço. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e abençoe a sua família. Iago Silva, oi, Iago, muito obrigada também. Que você também possa compartilhar, tá bom? Compartilhe nossa live. Durante essa transmissão, você também pode mandar estrelinhas para ajudar a nossa página a crescer, tá bom? Espero que você possa nos ajudar também, enviando estrelas, que é um presente digital. Que vai me ajudar a seguir nesse trabalho, tá certo? Pois bem, um forte abraço para você. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua companhia. Fica com Deus e a gente se encontra em mais uma transmissão aqui ao vivo pela página Lucinete Alves, oficial. Raio do Web, tribuna de Iguatu. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.